Música O transtorno de ansiedade generalizada Tag parêntese fechado a um transtorno psicológico, onde há preocupação excessiva diariamente por, pelo menos, seis meses Música Essa preocupação excessiva pode levar a outros sintomas, como agitação, medo e tensão muscular Música E o tag pode predispor a pessoa a apresentar outros transtornos psicológicos, principalmente a depressão Música Isso porque a pessoa passa a pensar nos cenários futuros possíveis, se preocupando com questões menores Apresentam dificuldade de deixar de FICAR preocupado, vírgula e uma preocupação leva a acraseado outras maiores Música O tratamento do transtorno de ansiedade generalizada Tem como objetivo interromper o ciclo de preocupações, e deve ser orientado por um psicicólogo ou psiquiatra Podendo ser recomendado o uso de medicamentos ou técnicas de relaxamento, dependendo do grau do transtorno Música Saiba CMO O tratamento natural para ANS e EDAD Pode ajudar Ponto Sintomas da ansiedade GNERAL O tratamento natural para ANS e EDAD Os sintomas incluem preocupação excessiva na maior parte do tempo, durante seis meses, no mínimo, e outros sintomas físicos, como dor muscular, visão dupla, alterações cardíacas, aumento da frequência respiratória, suor excessivo, vírgula boca seca, vírgula cansaço, dificuldade de concentração, insônia e sensibilidade extrema Música A presença desses sintomas, faz com que as pessoas que sofrem com esse transtorno, busquem mais ajuda médica, para solucionar esses sintomas do que ajuda psicológica, que é a forma de tratamento mais eficaz para alcançar a cura Música Saiba CMO Saiba se pode ter tag assinalando seus sintomas 2.1. Sentiu-se nervoso, ansioso ou no limite? CIMINÃO 2 Música Teve dificuldade em parar de se sentir preocupado? CIMINÃO 3 Ficou preocupado com várias coisas ao mesmo tempo? CIMINÃO 4 Música Sentiu-se facilmente irritável ou chateado? CIMINÃO 7 Sentiu medo como se algo muito mal fosse acontecer? CIMINÃO É feito por um psicólogo ou psiquiatra através dos sinais demonstrados pela pessoa, é, por meio da análise, é estabelecido o tratamento Música O modelo comportamental baseado na aceitação, é uma ótima forma de tratamento, que pode ser implementado pelo psicólogo caso os sintomas demonstrados pelo paciente sejam pontuais, podem ser recomendadas sessões de terapia e atividades que promovam o relaxamento, como meditação, EA Yoga, MINDF O ELNSS e a prática de atividades físicas Música No entanto, quando os sintomas são mais frequentes, e passam a atrapalhar o dia a dia, e a interferir na qualidade de vida, pode ser necessário a toma de RME acento agudo DIOS ansiolíticos ou antidepressivos, que devem ser utilizados de acordo com a orientação médica, Música Além disso, é muito importante que a pessoa continue a frequentar as sessões de terapia mesmo, que se sinta melhor após começar a tomar o medicamento Música Saiba como pode ser feito, o tratamento para a ansiedade e ponto ansiedade generalizada tem pura ponto de interrogação e transtorno da ansiedade generalizada tem pura, é, por isso, é importante que a pessoa busque ajuda psicológica sim, e perceber que está preocupado demais com coisas pequenas, por exemplo Música A terapia é muito importante nesses casos, já que permite que a pessoa compartilhe seus problemas com o terapeuta, e a PRNDE a dar menos valor a pequenas coisas Música Causas da ansiedade G, M, E, R, A, L, I, Z, A, D, A, UTAG possui várias causas, sendo muito influenciado pelo estilo de vida Música Pessoas que possuem vida muito agitada, que estão sob estresse contínuo, ou que tendem a prestar muita atenção nos mínimos detalhes, são mais propensas a desenvolver o transtorno Além disso, algumas condições genéticas podem aumentar a chance da pessoa desenvolver esse distúrbio psicológico O transtorno da ansiedade generalizada pode se manifestar em diversas idades, devendo ser acompanhado por um psicólogo ou psiquiatra assim, que surgirem os primeiros sintomas, para que o transtorno não tenha tanta influência na qualidade de vida da pessoa Música Veja também como aliviar os sintomas da ansiedade através do seguinte vídeo Música